A primavera foi embora Levou a beleza das flores A primavera foi embora Com ela, ele toda sou Se eu fosse a primavera ia morar Eu ia morar no seu cadiz Ia cobrir as suas proas As brisas das manhãs A primavera foi embora Sol de verão chegou Puxando as plumas do seu jardim Puxando as flores do seu jardim O sol de verão, o chão As plumas do seu jardim As flores do seu jardim Se eu fosse a primavera ia morar Não se vê mais as borboletas Voando pelas manhãs Não se vê mais a dança das beijas flores Com a brisa das manhãs Se eu fosse a primavera ia morar Eu ia morar no seu jardim Eu ia morar no seu jardim Ia cobrir as suas plumes Com a brisa das manhãs Com a brisa das manhãs A primavera foi embora O sol de verão chegou Puxando as plumas do seu jardim Puxou, puxou A flore do seu jardim O sol de verão puxou As plumas do seu jardim As flores do seu jardim Se eu fosse a primavera e a morar Não se vê mais a borboleta Voando pela manhã Não se vê mais a dança das brilhador Manhãs A brisa das manhãs Não se vê mais a dança das brilhador